olá galerinha hoje estou aqui com minha mãe eu vou fazer um vídeo que eu vi no canal da Flávia Carlina e isso se chama areia cinética Kinect Sandy Kinect o que a gente não sabe o nome Isso, areia mágica, areia cinética Vende nos Estados Unidos Não vende, não tá vendendo aqui ainda no Brasil Pelo menos nós não encontramos pra comprar Aí a Flávia Kalina Deu uma receita E nós tentamos fazer Porque a gente queria aprender E queria ter essa massinha em casa Conto o que aconteceu, Duda Galerinha, essa aqui não é a receita Que a Flávia Kalina fez, mas ficou super divertida Então, galera, já vai deixando seu like E se inscrever no meu canal, caso você não se inscrito Então bora lá pro vídeo Ativando o sininho das notificações Pra você não perder Nenhuma novidade no canal da Duda Que tá muito legal Ai, Galerinha, a gente tá em mês de VEDRO Não, estamos no mês de Dezembro E a Duda tá postando vídeo todos os dias Pra ficar juntinho de vocês Agora nas férias, né, Duda? Mãe, quanta gente não tá auxiliado? É Não sei se é igual ao original Mas é que a gente consegue fazer em casa Pra brincar Então, Duda, o que vai precisar? Ai, eu vou fazer todas as coisas Você vai precisar de detergente Detergente Eu não sabia que precisava usar detergente Mas a gente usou É Cola Pode ser tanto branca quanto cola de isopor Como a gente fez com cola de isopor E deu certo A areia Eu comprei Seria melhor se tivesse areia bem mais fininha Areia de praia pintadinha Mas eu não moro perto da praia Ia demorar a gente ir na praia Então eu comprei essas areias Na praia e tal, pegar a pintada É Aí eu comprei essas areias que usa pra fazer arranjo de flores Sim A mamãe de vocês deve saber onde vende Aí compramos essas areias Eu comprei a branquinha pra gente poder pintar Da cor que a Duda fizer a mocinha Um potinho e um pauzinho pra você poder mexer Olha, galerinha Nós, pra adiantar um pouquinho o vídeo Nós já pintamos, pegamos a areia branca Jogamos só a anilina aqui dentro E ficou azulzinha Jogamos e mexemos a boca Vende dessas areias coloridas Só que eu comprei branca Porque a gente pode fazer de várias cores Se eu comprar essa colorida Ficou uma cor só Só a cor que eu comprei Então vamos adiantar, Duda Põe aí, Duda Então vamos botar aqui no cantinho E nós vamos usar agora a areia azulzinha Que nós já pintamos A gente vai pegar o recipiente E jogar cola Como eu não vou saber botar A cola A mãe vai botar Botei, mãe Botei tudo E a nossa cola é pequenininha Então vai dar uma lacinha pequenininha É E a gente fez pela metade também Quando a gente fez aqui sem gravar Pra ver se dava certo Então a gente usou um pouco Então nem tem muita lacinha Nossa, tá fazendo uma de bola, tá vendo, mãe? Tá Que legal Pode usar tanto cola de vapor Colocou como cola branca Isso E detergente A quantidade A gente vai mostrar aqui o pontinho Então a gente vai colocando Até ele soltar do potinho Eu vou colocar e a Duda vai mexer Vai Duda Pode mexer assim Vai mexer É, mexe bastante Até ele soltar do potinho Olha galerinha Vai ficando branco Olha, já tá meio que soltando Ai mãe, eu não sei mexer Deixa eu mexer pra você Mexer Olha galerinha Vou mexer assim de frente Eu não sei mexer Eu não sei mexer Porque o negócio é de plástico E cada vez que é de plástico Vai ainda assim Eu não sei Como é que eu vou falar de novo Galerinha, eu não soltar com plástico Mais um pouquinho de detergente Ó galerinha Viu que ele já ficou branco Ele não tá mais transparente Porque a cola era transparente E o detergente também Ele ficou branco Mas ele ainda tá agarrando um pouquinho Na tigelinha Ele tem que soltar o tigelo Ele não tá tão dormindo 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 Hum, agora começou Já se soltar Ó, ó Foi bem nessa parte Que a mamãe falou Que... Galerinha, foi bem nessa parte Que a mamãe falou Que não tava dando certo Foi, ó, ó, ó Tá vendo galerinha? Ó Tá soltando bastante já Já tá solto Olha pra tigela É, porque pra moebinha A gente teria que fazer o quê? Tacar um pouquinho de água agora Pra ela virar a moeba É, só tacar água e pega E a gente vai fazer o quê? Tacar na areia É, galera Se você tava achando Que era pra tacar a areia no potinho É pra fazer ao contrário Pronto E agora a Duda vai mexer Mão na massa, Duda Agora é só misturar na areia Ô galerinha Misturar bem Galerinha, tá perdendo Minha mão Galerinha, conforme você vai mexendo Ela vai fazendo assim, ó Mostra, Duda Ó, ó Aqui, ó Não sei se dá pra ver Mas vai fazendo umas teias Levanta, Duda Vai tipo umas teias Não, Duda faz assim, ó Faz assim Ó Faz umas teias de cola Não, faz com a mão assim Na mão na outra Ah lá, umas teias de cola Muito legal Não sei se vocês estão vendo Porque hoje a gente não tem produção É, só tá mais duas É, e eu falei Galerinha, ele tem que mexer bastante Então agora é só você brincar e mexer bastante Que vai virar a sua areia cinética Não precisa tacar nada Que ela vai virar Não precisa tacar mais nada Só ir mexendo Eu falei que precisava tacar detergente Olha, já tá meio que moldando, olha Tá vendo? Já dá pra fazer a luz mole Tá Aqui Ela ficou mais mole É que a areia deve acabar Tem que ter fumado a branquinha Ó, tá endurecendo, mãe Mãe, tá endurecendo Aqui, ó Tem que tacar bastante com a areia A galera ficou mole Gente O que tá acontecendo? Eu já sei, galerinha Não tô dando certo Galerinha, eu prometo pra vocês Eu prometo A massinha tá aqui Olha Olha, eu vou mostrar ela É engraçado É legal brincar Parece um slime, Bef Mas ela não tá virando mais massinha Gente, a massinha tá aqui Eu tô de prova Eu prometo Eu juro de coração Que foi essa a receita Eu não sei o que que deu errado É, nós fizemos algo Mas será que a gente botou Muito detergente Ou um embu De botar muita cola Sei lá Vai mexendo Porque o outro Você foi mexendo Foi mexendo E ele virou É, galerinha O que que tá acontecendo? Olha só Olha só, gente Não é muito legal, sério Mas tá ficando legal, ó Galerinha Olha Se você também não tá conseguindo Se você seguiu a nossa dica E também não tá dando certo E aí, ó Parece subir ficar, Duda Olha só Que legal Gente, e aí 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 Isso, Duda Olha que Tá endurecendo Tá endurecendo Vai, Duda Vai batendo assim mesmo Igual você tava levantando E deixando cair Galerinha Tá endurecendo, galerinha Vamos tomar uma massinha gigante Mãe Tá endurecendo Tá endurecendo? Tá endurecendo Cadê? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não queria ter transformado Ficou legal Daquele jeito, mãe Galerinha Olha que legal Porque aí Ficou meio Olha Você tem que brincar Em cima de um pote Que ela vai cair na areia Galerinha Que legal Olha, gente Cadê? Muito Galerinha Não ficou areia cinética Não ficou Não ficou parecido Com o que a Flávia e a Kalina fez Mas ficou um negócio Muito legal Muito diferente Ó Vem, Duda Mãe, você tá achando Vai, Duda Vai, Duda Vai Mãe Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ficou um negócio Muito diferente De brincar E ela ficou roxinha Olha Não ficou areia cinética Não A receita não deu certo Se for fazer É muito legal de brincar Mas cuidado Pra mamãe não brigar Com você Porque cai muito Areia em tudo quanto é canto Olha, gente Até a cadeira tá suja Não, não brinca Pra ter aqui agora Então, Duda Minha foi esse vídeo Da receita que deu Mais ou menos Certo É Eu achei que não Virou areia cinética Não A Flávia Kalina Ela fez com Borax Um outro produtinho Lá Que é igual Borax Eu acho que a dela Também não deu muito Certo Mas a gente vai tentando Se a gente conseguir Outra receita A gente volta aqui Pra mostrar pra vocês Né, Duda Sim É muito legal Suja bastante Suja muito Pra brincar Tem que brincar No lugarzinho Que a mamãe Deixa fazer bagunça Porque cai areia Pra tudo quanto é lugar Mas é legal De ficar puxando Não é É meio desestressante Então, pela minha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal De tchau Ah, também não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Que fica no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo A todos vocês Me assistem Tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura